Eu acho que desta vez Você está mesmo partindo Eu ouvi sua bagagem dizer adeus E enquanto meu coração partido cai sangrando Você fala que amor verdadeiro é suicídio Você diz que tem chorado mil rios E agora você está nadando para a praia Você me deixou afogando em minhas lágrimas E nunca mais irá me salvar Agora estou rezando a Deus que você irá me dar mais uma chance garota Eu estarei lá por você Estas cinco palavras que eu juro para você Quando você respira Eu quero ser o ar para você Eu estarei lá por você Eu viveria e morreria por você Roubaria o sol do céu para você Palavras não podem dizer o que um amor pode fazer Eu estarei lá por você Eu sei que você sabe que nós passamos alguns bons momentos Agora eles têm seus próprios caminhos a seguir Eu posso te prometer o amanhã Mas eu não posso comprar de volta o ontem E querida, você sabe que minhas mãos estão sujas Mas eu queria ser seu namorado Eu serei a água quando você ficar com sede, querida Quando você ficar bêbada Eu serei o vinho Eu estarei lá por você Estas cinco palavras que eu juro para você Quando você respira Eu quero ser o ar para você Eu estarei lá por você Eu viveria e morreria por você Roubaria o sol do céu para você Palavras não podem dizer o que um amor pode fazer Eu estarei lá por você E eu não estava lá quando você estava feliz E eu não estava lá quando você estava triste Eu não queria ter perdido seu aniversário, querida Eu gostaria de ter visto você assoprar aquelas velas Eu estarei lá por você Estas cinco palavras que eu juro para você Quando você respira Eu quero ser o ar para você Eu estarei lá por você Eu viveria e morreria por você Roubaria o sol do céu para você Palavras não podem dizer o que um amor pode fazer Eu estarei lá por você Eu estarei lá por você Estas cinco palavras que eu juro para você Quando você respira Eu quero ser o ar para você Eu estarei lá por você Eu viveria e morreria por você Roubaria o sol do céu para você Palavras não podem dizer o que um amor pode fazer Eu estarei lá por você Oh 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 Amém.